Oi meninas, oi meninos, pra quem não me conhece meu nome é Tainara Silva e esse aqui é meu canal Menina de Prata. Bom gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma dica muito fácil, bem simples, fica muito bonitinho, bem charmoso e diferente, que é como personalizar o seu tubinho de cola. O tubinho de cola original é esse daqui que eu vou deixar a foto pra vocês e o meu ficou desse jeito, olha. Fiz de patinha, no fundo branco, tá bom? Eu espero que vocês gostem, é uma ideia muito boba, se você realmente for pensar, é uma ideia boba, porque é muito simples de fazer, mas que eu não vi até hoje ninguém fazendo. Eu achei legal fazer isso aqui, que fica bem melhor que aquelas propagandas de cola, né? Então eu espero que vocês gostem, se vocês gostaram, não esquece de dar a like pra mim, tá bom? Se eu não gostar, dê os negativos também, não tem importância nenhuma. Aqui o que vale é a sua opinião, tá bom? E se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho pra ficar por dentro das próximas novidades, tá? Isso vai me ajudar demais. E se você quiser me acompanhar pelas minhas redes sociais, eu vou deixar todas aqui embaixo pra vocês, que é o meu Facebook, Twitter e o meu Instagram, vão lá no meu blog também, tá bom? E vamos divulgar pra me ajudar, que nós vamos rumo a mil inscritos pro grande sorteio aqui do canal Menina de Prata, tá bom? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, façam, vai ficar bem legal, bem diferente, tá bom? Então, vamos lá ver como que eu fiz. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau! Bom, gente, vamos começar. Aqui está o bastão de cola original, eu já tirei a propaganda da cola. E nós vamos utilizar um pedaço só daqueles papéis de anotação do fundo branco. Fita crepe, pode ser da mais fininha, só pra poder isolar. Vou usar a tinta, a tinta pra fazer o desenho, e você pode usar a branca como fundo. E vou usar a cola com glitter, ou glitter normal mesmo. Bom, vamos começar isolando. Essa parte toda preta, no caso a minha é preta, mas se a sua for de outra cor, vocês isolem essa parte. Eu vou medir o tamanho, que é pra mim colar a folha. Pode medir com a unha mesmo, fazer uma marquinha, ou usar um lápis, não tem necessidade não. Só pra ver se serve o tamanho certinho. Nós vamos passar cola em toda a parte que tiramos o papel. E vamos colar esse papel branco, ou da cor de preferência sua, que você queira fazer. Eu prefiro branco, no caso, porque eu vou pintar de branco, né? E vamos retirar o excesso. E agora, vamos isolar a parte da tampinha, e a parte da base, debaixo da cola. Bom, ficou assim. E agora eu vou passar o fundo. O meu fundo vai ser branco. Eu vou passar no papel. Vou passar em todo o papel. Uma camada só já é o suficiente, porque o fundo já é branco também. Bom, e agora eu vou desenhar. Como o meu pincel não estava muito bom, eu peguei esses palitinhos de unha, pra poder fazer o desenho. Colocar um pouquinho só de tinta, pra poder fazer o desenho que a gente quiser. No meu caso, eu vou desenhar umas patinhas, porque eu não sou nada artística com desenho. Mas se vocês são bons com desenho, usem a imaginação, façam o que quiser. Flor, coração, estrela, lua, borboleta. Fazem o que vocês quiserem, na preferência de vocês. No meu caso, eu fiz esse aqui, porque é bem mais fácil, já que eu não sou tão boa assim pra desenhar. E vão decorando do jeito que vocês quiserem com a tinta, tá bom? A tinta que eu estou utilizando é pra tecido. Bom, já terminei, olham como que ficou. Ficou as patinhas. Ficou meio enrungadinho, mas é só dar uma arrumadinha depois que murcha. E eu já terminei. E agora eu vou usar a cola com glitter. No caso, se você não tiver essa cola, passem a cola comum e depois joguem um pouco de glitter por cima, tá bom? Mas esperem secar a tinta, esperem secar o desenho pra não borrar. Passem de uma a duas camadas, se for necessário. Bom, e ficou assim, olha. Ficou cheio de brilho. Pode usar o brilho da cor que vocês quiserem. Eu usei esse porque é o que tinha aqui na minha casa. Então, não gastei nada, 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 porque tudo isso aqui eu já tinha. Agora a gente vai pegar e vai retirar a fita. Com cuidado, que o meu ainda estava molhado. Mas no caso, esperem secar que é melhor pra não correr o risco de relarem a mão. Bom, gente, ficou assim, olha. Vocês veem que gracinho. Ficou muito bonitinho. A tampinha ficou borrada. É só limpar com a mão e pronto. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau.